Olá, sou o professor Rodrigo Varela e vamos agora tirar algumas dúvidas acerca da matéria processual penal. Um assunto muito interessante e às vezes muito fácil de algum erro na prova, são as hipóteses de suspeição e hipóteses de impedimento de juízes, promotores, etc. Ora, como saber o que é impedimento e o que é suspeição? É até simples, a lei classificou como impedimento situações de caráter objetivo. Ora, então não está ligado à questão íntima do juiz e sim de questões objetivas, enquanto que ela fala em suspeição quando envolver a questão pessoal do juiz, ou seja, o seu íntimo. Então, essa é, grosso modo, a diferenciação. Com detalhes, quando eu me refiro ao impedimento, falei que são situações objetivas, né? Ou seja, quando o parente do juiz ou o próprio juiz tiver funcionado como outra função no processo, ou seja, ele antes de ser juiz é delegado, por exemplo, ele não pode julgar o crime onde ele funcionou como delegado. Então, quando ele ou sua esposa, por exemplo, é promotor de justiça, então ele não pode funcionar no mesmo processo que a esposa exerce função promotora. Então, assim vai, situações objetivas, né? Onde, claramente, as funções não são compatíveis. Porém, tem uma exceção, que é a última que a lei traz, é a única hipótese de impedimento que tem uma ideia subjetiva. E por isso, atenção pra ela. É quando o juiz ou o seu cônjuge ou parente for interessado no feito. Ora, se ele tiver um interesse naquele julgamento, um interesse pessoal, isso faz com que ele fique impedido. Mas esse interesse, veja bem, tem um caráter subjetivo, percebe? É a única exceção. Eu falei que sempre o impedimento tem caráter objetivo. Esta é a exceção. Já as hipóteses de suspensão, elas são, todas elas, realmente subjetivas. Ou seja, envolve sentimentos pessoais do juiz. Se ele é amigo ou inimigo das partes, se ele está ligado a algum processo, responde a um processo similar àquele, que ele vai julgar, então ele não vai ficar isento pra decidir, né? Quando ele sustentar uma demanda similar em outro processo, então, que as partes, que é uma parte que ele vai julgar, vai julgar em outro processo, ou seja, se ele vai julgar uma pessoa que em outra situação pode decidir contra ele. Então, situações que sempre envolvem a dificuldade de se manter imparcial, né? Então, essa é a ideia da suspeição, tá? Então, pra guardar a ideia é a suspeição, situações subjetivas que envolvam a questão pessoal. E impedimento de situações objetivas, ou seja, funções que são incompatíveis no processo. Com uma exceção. Como eu falei a vocês, a última hipótese de impedimento, ela envolve uma questão pessoal, ela é subjetiva, porém, envolve impedimento e não suspeição. Por isso, não confundam as hipóteses de impedimento com as hipóteses de suspeição, porque isso as bancas costumam cobrar com muita frequência. Ok? Se você gostou da informação, da notícia, acompanhe nossos vídeos, acompanhe nossas aulas.